E aí louco, pensando numa Royal Enfield, como primeira moto, como segunda moto, ou como a primeira moto como motociclista? Se liga aí louco, porque a gente já vai trazer já já a opinião de quem já tá rodando com ela há muito tempo e vamos ver o que essa galera fala. Direto da Indy, comparativo entre a Royal Enfield, Himalaia 411 e a 450. E aí louco, vai começar mais um vídeo do Los Condes Custom, um oferecimento American Garage, do Boy Design, Bros Bikers. E aí louco, bem-vindo a mais um vídeo do canal Los Condes Custom, cara. A gente gosta de estrada, mas de vez em quando a gente fica fechadinho, tá frio, cara. Mas a gente já tá se preparando, vamos fazer uma viagem agora em breve pro Rio de Janeiro, para o Festival Moto Brasil no Rio de Janeiro. Já estamos nos preparando pra essa viagem, mas a gente tá aqui pra falar de outras coisas. Eu sou o Flávio Terra, bem-vindos aí a Los Condes Custom. A Royal Enfield vem numa crescente bacana, né, uma vertical bacana. Acho que só não vende mais, porque não tem moto pra atender toda a demanda da galera. Agora, apesar de ela estar uma moto já tá há alguns anos aqui, muita gente tá pensando e tá vendo ela agora, graças ao lançamento da Super Meteor 650. Então o pessoal de Moto Custom, que curte Moto Custom, já tá vendo ela com outros olhos e já tá mirando pra ela. Tem muita gente ainda que não conhece a mecânica, como é que é a moto, se a moto é realmente confiável ou não é. Eu fiz um vídeo a semana passada contando um pouco a história da Royal Enfield, né, a trajetória dela durante todos esses anos, desde 1901, né, pra saber da trajetória, né, desde que ela saiu lá da Inglaterra, foi pra Índia, etc, etc. E a gente fica com aquela impressão, pô, mas será que a moto é confiável, será que não é? Pra gente saber da moto, a gente tem que viver ela, né, a gente tem que estar com ela no dia a dia, usar, e pra saber realmente se a moto é confiável ou não é. Bom, primeira coisa da Super Meteor, a Super Meteor, ela já vem equipada com motor bicilíndrico em linha, que já equipa as Continental e a Interceptor 650. Acho que agora só tem Interceptor, não tem mais a Continental, não sei, tô falando agora de cabeça, se você sabe, já comenta aí pra ajudar. Por isso, o motor já vem, então, de alguns anos. Quando eu fiz esse vídeo da semana passada, eu aproveitei pra pegar a opinião do pessoal, pedi a opinião do pessoal que já roda com ela. E agora eu vou passar aqui pra vocês o que a galera que já roda com a moto tá achando da Royal Enfield. Aqui, o CND Positiva, ele colocou aqui, ele tem uma Interceptor 650, ano 22, modelo 23, tá com 45 mil quilômetros. Ele lá em Ribeirão Preto não teve problema nenhum com a concessionária e a moto dele ainda tá na garantia. A moto tem três anos de garantia com quilometragem livre. Nesse tempo todo ele não teve nenhum problema com a moto, gosta da marca porque faz moto com cara de bruta, sem frescura. É, isso é um negócio importante pra gente falar também. A Royal tá fazendo moto, faz moto com cara de moto, né? Então, quando você vê as motos, ela tem aquela cara de moto, não é aquela moto de plástico, com aqueles desenhos meio jaspio, nem nada. A moto é cara de moto, estilão de moto, e isso aí tem atraído os mais puristas, né? A gente que curte moto com cara de moto, como a Triumph, como a Harley Davidson, faz moto com cara de moto. Você gosta da moto com cara de moto ou já gosta mais desse design futurista aí que tá vindo aí com essas motos novas, né? Que tá até descaracterizando muita moto que era vista como já uma clássica, né? Como, ah, você sabe aí. O direito e moto, eu tô falando aqui o nome dos canais, tá? Porque eu não sei o nome da pessoa, ele tá colocando aqui. Ele tá há dois anos com uma Meteor e, por enquanto, zero problemas. Essa Super Meteor tá linda, já tô com o nome na lista. Eu tenho um exemplo bom pra dizer que o Badawe, meu brother Badawe, ele fez 16 mil quilômetros pela Ruta 40, saiu aqui do Brasil, fez a Ruta 40 de ponta a ponta e voltou com uma Interceptor e, cara, zero problema, véi. O Rodrigo, ele fala aqui, ó, eu tenho uma Himalayan 21, 22 há três anos e nunca me deu nenhum tipo de problema. Eu tô de olho agora na Super Meteor, adoro as motos da Royal, mas por ainda não ser popular por aqui, a gente acaba ficando o refém das concessionárias se precisar de peças. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe, né? A Royal tá chegando agora, não tem, não existe mercado fora das concessionárias pra comprar a peça de Royal Winfield. Isso, de certa forma, é bom, porque você tem a garantia de tá comprando uma peça original, mas você fica refém do tempo, porque nem sempre tem a peça pronta entrega. Isso aí a gente já vê com marcas como Triumph, Harley Davidson. A Harley tem muita produção de peça paralela, então é mais difícil você ficar sem. Mas no caso das Triumph, das Meteor, você tem que ficar refém da concessionária e esperar, da montadora, não é nem da concessionária, é da montadora pra ver se tem a peça em estoque, né? O outro problema é que não estão lançando bastante motos, mas parece que as concessionárias não estão acompanhando esse crescimento. Ah, na verdade é que eles estão lançando bastante motos e as concessionárias não estão acompanhando esse crescimento. O que que tá acontecendo? A Royal tá indo, vindo com bastante modelo de moto e o crescimento das concessionárias ainda não tá acompanhando isso aí. Então tem muita gente até de áreas mais distantes, em Minas Gerais, por exemplo, interior de Minas, o sul de Minas aqui, tem que vir comprar aqui em São Paulo, porque não tem uma concessionária lá que atenda eles. Mas daqui a pouco já já essa coisa se normaliza, já fica boa. A marca parece que tá com um plano de expansão bem grande aí, porque tem que atender a demanda. A demanda tá boa, ela pegou um nicho de mercado que tava meio esquecido pelas grandes japonesas, né? E aí tá nadando de braçada. Wagner Magalhães, ele tem uma Meteor 350 faz dois anos e meio, queria trocar pela Super Meteor, mas gosto tanto da motoca que acho que não vai ser fácil desapegar. Mas a fila de espera da Super Meteor no meu estado é pra 2025, isso desanima qualquer um. É, mas parece que isso aí já vai ser acertado, ontem eu tava falando com o Alex, da 2W, uma representante da Royal Enfield em São Paulo, e eles já tão preparando aí acertar a demanda, cara. Aqui, o Vinícius Barbos, ele tem a dele há um ano, infelizmente até hoje nenhum problema, quando precisei da garantia por uma pequena falha de vedação do escape, foi resolvido em menos de duas horas. Cara, olha, eu tô achando, eu tô ficando espantado aí, porque o feedback é muito positivo da maioria deles. Eu queria ver se eu achava um negativo aí. Fala, Flávio Louscão dos Cruz, tenho aqui o Ferreira direto da Espanha. Foi um prazer te conhecer pessoalmente no Clubhouse. Ele veio da Espanha, veio fazer uma visita aqui e veio conhecer a gente no Clubhouse. Você é esse cara parceiro e gente boa que transparece nos vídeos. Ô cara, obrigado, velho. Porra. Que a Royal continue crescendo e lançando novos produtos no mercado brasileiro. Abraço, abraço pra você também, ô Anel. Porra, valeu, cara. Aqui, o Zemoto tem uma Interceptor há pouco mais de dois anos, está com 34 mil quilômetros, moto bem construída, confiável. Nesse período tive dois problemas, miolo da chave e sensor do descanso lateral. Garantia acionada e peças trocadas sem estresse. De resto, gasolina, óleo e pneu. Segue a vida e bora rodar. Eu tenho uma Himalaya, adoro a moto. Teve seus problemas, mas pouca coisa. Já o atendimento pós-venda da concessionária de Porto Alegre é crítico. Mas aí é o fator pessoas. Aqui o próprio Edilson Ferreira está falando. É, às vezes é o fator pessoas. Às vezes você chega num dia ruim. A gente não dá pra gente falar que tudo é maravilhoso, né? A Himalaya foi a moto que me possibilitou entrar no mundo motociclístico e tanto eu quanto minha mulher temos uma simpatia com a marca. Sua mensagem sobre empatia a respeito demonstra cada vez mais humildade enquanto tenta ser filosófico. É, isso mesmo. Foi o Cicemig que escreveu, cara. Legal, velho. Aqui, Flávio. O Dayan Guimarães. Flávio, eu tenho uma Super Meteor 650 e até agora ela tem me agradado muito. A única coisa que eventualmente acontece é o falso neutro. Mais ou mais, a máquina é sensacional. Falso neutro, meu amigo. Isso aí é coisa de Harley, coisa de Meteora. Isso aí não é nada demais. Isso é característica. O Clemazine. Tive três Royals, uma Himalaya, uma Classic 500 e uma Interceptor. Uma Interceptor, todas com suas particularidades e características distintas e sempre me atenderam muito bem em seus propósitos. Hoje não estou mais na marca, mas com esses novos lançamentos mundiais estou pensando sim em voltar. Logo mais eu imagino que as fabricantes de acessórios, escapamentos, para a gente poder customizar a moto, já vão estar visando para esse nicho de mercado aí, que parece que vai crescer e vai crescer bem. Justamente eu estou fazendo esse vídeo falando das Royal Enfield. Por quê? Dia 8 de setembro agora a gente vai fazer um dia especial para reunir as Royal Enfield na igrejinha. Bom, primeira coisa, a gente vai reunir as Royal junto com as outras marcas também. Sempre e todos são bem-vindos. Eu acho legal para quem tem outras marcas ir lá, porque a gente vai estar com a concessionária da Royal Enfield, a 2W vai estar lá com o stand e com os modelos lá para a gente poder conhecer e ver as motos. Então você que tem outras marcas de moto e quer conhecer a Royal, ver quais são os modelos, como é o estilo dela, ver de perto, vale a pena estar lá na igrejinha, porque além da festa que a gente faz, a gente vai estar reunindo algumas Royal Enfield lá, agregando mais gente ao nosso turminha e também você poder ver as motos. Isso aí é bacana, porque às vezes você tem uma percepção da moto, vendo ela em foto e tudo, e na hora que você vê ela, senta, dá aquela olhada, você acaba conhecendo. Eu acho, eu estou pensando seriamente, porque é uma moto que tem confiabilidade, está se mostrando, graças aos comentários que a gente tem recebido aqui. Não recebi nenhum comentário de Donald Royal falando mal até agora. Então vale a pena colar na igrejinha, a igrejinha mais famosa do Brasil, para a gente conhecer mais essas motos. O Cezinha, nosso brother, que está fazendo uma viagem pela Índia, e lá na Índia ele está indo até o Himalaia, de Himalaia, e ele está fazendo esse rolê, ele fez uma parte com a Himalaia 411, e fez uma parte com a 450, ele vai dar opinião dele agora, o que ele achou, ele mandou um material para a gente, está fazendo um rolê fantástico, cara. E ele mandou um vídeo para a gente, para dizer o que ele está achando da Himalaia 450, direto da Índia. Então pessoal, é o seguinte, comparativo entre a Himalaia antiga e a Himalaia nova. Alguns chamam de 400 e 450, outros é 411, enfim. Esse ponto de vista técnico eu não tenho, depois aí o pessoal vai passando para vocês, ou quem tiver mais interesse, consulta lá no manual, etc. Vamos começar pela mais antiga, eu fiquei metade do tempo com ela, outra metade do tempo com a outra aqui. Aproximadamente 3, 4 dias cada uma. Bom, começando por essa daqui, eu comecei com ela. Então, para o que a gente estava fazendo, estava perfeito. Ela é uma moto na altura certa, ela é um pouquinho só mais alta do que aquela, perfeito. Eu tenho 1,73m, para mim ficou perfeito, o pé no chão, em nenhum momento faltou perna, etc. Ela tem um painel bem simples, com as informações básicas, que são mudadas em botões. Olha a sujeira. Bom, vocês não tem noção da, por onde nós passamos. Depois vocês vão ver nos vídeos aí. Analógico combustível. Aqui são as marchas. RPM, velocidade. E aqui as informações básicas, geodômetro, track A, track B. Nesse momento nós estamos com 7 graus de temperatura. Está com protetores especiais. Eu não sei por que aqui na Índia os caras colocam isso. Eu deduzo que, como as mulheres andam com as pernas para cá, talvez seja para evitar que os vestidos, sapatos e afins entrem na corrente. Bom, então essa daqui é a antiga. E aí vamos ver o detalhe. Ah, essa daqui, por acaso, o cara colocou uma lampadinha branca. Mas o farol dela é amarelo. E aí começa a diferença dela para a nova. A nova é totalmente luz branca, daylight. E isso faz muita diferença. Ontem nós pegamos um trecho à noite. E assim, muito longe, muito distante, mesmo nós conseguimos ver os companheiros. que estavam com essa moto mais louca. Que, como eu disse, é um pouquinho mais baixa que a outra. Só que é outra concepção. É outro mundo. A começar pelo tanque, bem maior, encaixa muito melhor na perna. A potência você sente muito facilmente. É muito, muito, muito fácil você se perceber como ela é mais forte. Olha a manovra chegando agora. Esse aqui é o nosso guia. Leva a gente o tempo todo. E esse barulho aí é a batidinha dela. Ela vai nessa, entendeu? Não é uma moto de velocidade. Muito embora, nessa viagem, a gente não pegou nenhum trecho para correr. Mas eu percebi que para chegar 100 por hora nela, dá trabalho. Nós pegamos algumas rodovias um pouco melhor, assim. Mas foi cruel. Ela tem seis marchas. A anterior tem cinco marchas. E o painel é digital. Inclusive, uma coisa bonitinha, né? Muda de cor. De acordo com o dia e noite. Informação. Então, essas bandeirolinhas aqui são orações que, segundo os caras aqui, trazem bons fluidos aí para quem carregou ela na moto. Vamos chamar isso. Aqui é pedra, 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 rio, rio, pedra e assim vai. Curvas demais. Curvas fechadas, cotovelo. Então, essa moto aqui se mostrou perfeita para esse tipo de viagem. Uma, sei lá, transamazônica. Um rolezinho desse tipo. Eu recomendo muito uma moto dessa. É isso aí. Obrigado por tudo. E obrigado para o Flavio que está patrocinando essa viagem aqui. Está pagando tudo. Então, valeu Flavio. Já chega a conta aí. Beijo. Fiquei com Deus e siga os contos. Cara, eu não consegui achar nos comentários. Eu estou rodando aqui os comentários. Eu não consegui achar nenhum comentário que... Com uma reclamação da moto. Então, pelo que eu estou vendo aí, vale a pena comprar uma. Não estou fazendo jabata, porque vou deixar claro. Ninguém está me dando um real para eu falar isso. Eu estou querendo abrir um pouco mais para vocês para conhecer a marca. Principalmente a gente que está acostumado a andar com modelo, com tipo de marca e pensa em uma coisa. A gente começa a olhar para outras marcas e não dá muita moral. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas motos. Eu acho que é uma excelente, pelo que eu estou vendo até agora. Eu não tive experiência de longo período com a moto. Então, quer dizer, eu rodei um pouquinho numa Himalaya que o Daniel, americano de Aranque, deixou aqui. E usei a Super Meteor. Eu andei um pouquinho na Meteor 350 também, mas só um rolezinho. E andei na Super Meteor 650 no Autódromo de Interlagos. É essa experiência que eu tenho com a Royal Enfield. Então, o que vocês, usuários de Royal, falam para a gente, já é uma coisa para a gente prestar atenção. Vocês estão usando a moto todo dia. Eu tenho um amigo, André Amorim, que tem uma Harley, comprou uma Himalaya. Cara, está apaixonado pela moto, usa a moto para o dia a dia. Agora, deixou o Harlão só para fazer os rolezinhos mais longos ou algum rolê diferente. E então, estou vendo aí que a moto está indo muito bem no mercado. Então, cara, já fica a dica, né? Cola lá na igrejinha para você conhecer as motos de perto, né? Para quem não conhece. E para quem já conhece, cola lá para a gente fazer a resenha normal da igrejinha. Dia 8 de setembro, domingão, a partir das 9 e meia. Para quem não sabe, é em Jundiaí, Jundiork, né? A partir das 9 e meia da manhã. Se você não sabe endereço, coloca Los Condes ou Loco HQ no Google Maps, que vai te levar até lá. Beleza? Galera, a gente sempre gosta de fazer esses vídeos justamente para mostrar para vocês que o principal do motociclismo é o motociclista. A moto a gente escolhe dependendo da situação e da situação. Então, fica essa dica aí para vocês. Cara, gostou do vídeo? Curtiu o vídeo? Está gostando? Então, considera ser um inscrito do canal Los Condes Custom. Considere deixar seu like. Considere visitar o nosso site loscondes.com.br, que é um local que a gente deixa lá nos nossos produtos, né? Produtos para vocês comprarem. Isso aí ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Siga Los Condes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho